Restaurante e lancheria Prato Feito do Camilo, diariamente com buffet ao meio-dia, com grande variedade de pratos quentes e saladas, além dos deliciosos lanches de todos os tipos e muitas novidades como o picadão e a nossa torre de batata de dar água na boca. Sexta-feira, finais de semana e feriados com carne assada, refeições servidas no local ou na nossa teleentrega. Trabalhamos também para empresas, com café da manhã, almoço, jantar e lanches. Prato Feito do Camilo, há oito anos, com o melhor da comida caseira para você.